Será que Cristina volta? Será que fica por lá? Será que ela não se importa de bater na porta pra me forçomar? Noite em dia me perguntando, meu assunto é perguntar Será que Cristina volta? Será que ela quer voltar? Será que Cristina volta? Será que fica por lá? Chega de saudades suas, procura as ruas, quem sabe formar? Um sorrindo faz em voo, outros me tomam por louco Outros passam de festa, que não podem me escutar Será que Cristina volta? Será que ela vai gostar? Será que as horas mais frias, as noites vazias, não tem se voltar? Será que vem a senhora? Será que vem devagar? Será que Cristina volta? Será que é cheiga por lá? Será que Cristina volta? Será que é cheia por lá? Será que é que é cheia por lá? Legenda Adriana Zanotto